Salve, salve todo mundo! E aí, beleza? Lucas Di Capra, pra quem não me conhece, eu moro em Milão, na Itália, onde eu trabalho como fotógrafo e videomaker. E, gente, hoje eu quero levar vocês junto comigo pra um shooting que eu vou fazer uma sessão de fotos que vai ser aqui perto, numa outra cidade, chamada de Turim. Então, eu vou fotografar lá uma influencer que me chamou e eu tô indo agora pra estação de trem, mas antes eu preciso tomar um banho e me arrumar pra poder pegar o trem, tá certo? Então, vem comigo, acompanha aí um dia comigo de foto. É nóis! Agora sim, de banho tomado, prontinho. Só tomar o cafezinho, comer um negócio, pegar minhas coisas e, ó, partir pra estação. Bom, galera, hoje eu tô levando essa outra mochila, a Mindshift, que ela é diferente daquela que eu mostrei pra vocês naquele vídeo que tá aqui em cima do card. E hoje eu tô levando uma camiseta extra que tá aqui dentro, porque tá muito quente aqui em Milão. E aqui dentro dela eu tenho os meus equipamentos que eu vou precisar hoje, que é o meu gimbal da DJI, a minha GH5, duas lentes, aqui a 24-70 e a Tokina, que eu uso na GH5, meu flash, e aqui dentro tem as outras, os outros equipamentos, a Canon 5D Mark IV com a 70-200 f2.8 e os meus outros acessórios aí que eu uso pra limpar, isso aqui é coisa pra botar no flash, pra deixar a luz um pouco mais difusa, difusa, mais suave e é isso, meus cartões de memória e tem outras baterias dentro na parte da frente, que eu não vou tirar agora porque é só bateria. E se você ainda não é inscrito no meu canal, clica aqui embaixo, inscrever-se, ajuda, fortalece, deixa o like, comenta, se você gostou, obviamente, se você não gostou, não tem problema. Vamos lá, agora sim, vamos que vamos. Fazer um, porque a minha apareceu. Ah, que fazer, porque apareceu ela, então tá. Tá no vídeo, tá no vídeo, tchau. Vamos lá. Saindo de casa, vamos que vamos. Agora aqui eu tenho que sair, eu tenho que pegar o ônibus aqui, que passa da frente de casa, deve passar daqui a 5 minutos. Pra variar, eu tô um pouquinho adiantado, então vou mostrar pra vocês um pouquinho da rua aqui, perto de onde eu moro. Então, eu moro aqui perto, acho que é mais ou menos no centro de Milão, e aqui é o ponto de ônibus de onde eu pego, e eu vou para lá, que é onde fica a estação de trem, lá na frente, lá. Agora sim, acabei de chegar aqui, deixei do ônibus, já tô na estação de trem aqui de Milão. Olha a coisa linda, gente. Essa aqui é a estação central de Milão. É daqui, tem outras estações, na verdade, né, mas aqui sai a maioria dos trens pra várias outras cidades, vários outros países aqui da Europa. E é gigante, é cheio, rodeado de hotel. Está pra vocês aqui, ó, tudo aqui é gigante aqui, ó. Essa praça, cheia de detalhes, toda de pedra. Vou mostrar lá dentro pra vocês também. Bilheteria é onde parte, onde compra os ingressos ali. Ali tem todos os detalhes dos trens. E a galera vai chegando aqui, entrando e saindo. Vocês podem ver aqui, ó. É muito linda por dentro, ó. cheio de detalhes. E é isso, nós vamos subir lá. Da onde sai, porque eu já tenho a passagem. Nós vamos subir lá pra pegar o trem. Aí aqui tem vários, tipo, cafés, alguma coisa assim e tal. A galera fica esperando. Já aqui, ó. Agora, na parte de cima, eu tenho que entrar aqui na... onde ficam os bilhetes. Os caras ficam checando a passagem, ver se você tem a passagem, tudo certinho e tal. Eu acho um problema que, às vezes, eles não... não verificam se você tem passagem ou não. Então, muita gente acaba entrando sem passagem e depois eles pegam lá dentro do trem. Só que aí, tipo, a pessoa já tá na... já chegou no destino, né? Eu acho meio embaçado isso aqui. Eu tenho que entrar aqui, ó. Nessa parte ali, ó. Nesse verdinho ali, ó. O portão. Então, mostrar pra vocês só onde é que a gente confere os... os trens, se tá atrasado, se não tá. Então, tá lá, ó. Aqui vocês podem ver, ó. O meu é esse ali, ó. Torino PN 9924. Número do trem sai às 12h30. Ele chega 3h30 em Torino. E agora são 2h05 da tarde. Aqui já entrei, ó. E aconteceu aquilo que eu falei, tipo, ninguém me pediu passagem nem nada. Peguei e entrei. Mas aí dentro do trem eles pedem. O meu vai ser um desses aqui vermelho. Então, é isso aí, ó. Essa estação é cheia de trem, cheia de portão. De lá do fundo vai tudo, 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 tudo. Até lá o outro lado. Uma coisa que eu acho meio foda aqui é, por exemplo, essa região tá bem perigosa ultimamente. Lá embaixo, onde eu mostrei pra vocês, bem na entrada da estação, tem muita galera que fica roubando, fazendo assalto. E pior que tem gente do exército lá. Tem um monte de coisa, polícia, mas os caras ficam sempre lá. Então, sempre tem que ficar meio ligado. Até minha correntinha aqui, ó, eu botei pra dentro. Porque eu já fui roubado aqui, roubaram minha correntinha. Na saída de uma balada. Veio 5 caras e puxaram a minha correntinha e levaram. Então, tem que ficar muito ligado, tem que ficar de olho, porque tá cheio dessa galera aqui. Gosto sempre de chegar um pouquinho antes, né, porque às vezes tem fila, alguma coisa e tal. Eu prefiro chegar um pouco antes. Por exemplo, ó, faltam 10 minutos pro meu trem. E ainda nem apareceu o portão ainda. Então fica todo mundo aqui esperando. Tipo, pode vir a galera toda esperando aqui. Todo mundo de olho lá no painel pra ver se avisa qual é o portão pra gente poder embarcar. Geralmente é assim, ele demora. Porque quando ele chega, ele avisa lá qual é o portão. Então, todo mundo que chegou nesse trem tem que sair pra depois a gente entrar. Às vezes atrasa. É super comum atrasar, tipo, 10 minutos, 15 minutos, às vezes. É super normal de acontecer. Mas aí eles avisam lá também. Agora sim, portão número 7. Tava escrito lá. 5 minutos de atraso. Então, portão número 7. E pode vir aqui, nem chegou aqui ainda o trem, ó. Torino. 5 minutos de atraso, ó. Portão 7. É aqui, ó. Tá vendo? Tá nem aí aqui, ó. O trem ainda. Aí, esse é o trem que tá chegando. Lá é a primeira classe. E onde nós vamos é a segunda. Então, a gente vai dar segunda. Porra, uma hora de viagem, pô. Tá maluco? Então, tem que esperar a galera sair e daí a gente entra. Isso aí. Entramos aqui agora. Poltrona 31. Tá aqui, ó. Aí, esse é o trem. Minha poltrona tá aqui. Eu posso botar minha mochila ali em cima. Agora sim. Eles estão avisando que tem que estar com a máscara dentro do trem. É obrigatório. Quem não tiver com a máscara, desce na próxima estação e não pode continuar a viagem. Então, eles estão sendo bem rigorosos nisso. Inclusive, quando a gente voltou de férias agora, eles falaram a mesma coisa dentro do trem. Várias pessoas tiveram que sair do trem, inclusive, porque estavam sem máscara. Então, eles estão cuidando bastante dessa questão aí ainda. Trem... Só no trem, na verdade. No metrô também é obrigatório, mas tem menos controle. E é isso. Eu já tô sentado aqui. Só esperar. Minha mochila tá ali em cima. E é isso. Vamos que vamos. Bora pra Torino. Lembrando que esse é o trem rápido aqui da Itália. Ele vai a 300 km por hora. 300 km por hora. E tem os outros que são os mais devagares, que eles vão a cento e poucos por hora. Então, se eu tivesse pego o outro, eu levaria quase duas horas pra chegar lá em Torino. Torino. Então, esse aqui eu chego uma hora de antecedência. Que é melhor. E o valor, na verdade, não muda muito. O valor é da metade, na verdade. É o dobro. Então, o dobro da velocidade, o dobro do valor. Mais ou menos isso. Acabei de chegar aqui já, na estação. Tô esperando a minha amiga vir me buscar. É isso aí. Rapidinho. Deu 50 minutos de viagem. Foi bem de boa. Bem suave. Agora é só esperar aqui pra começar a fotografar. Tá um dia bem bonito hoje. Tem o sol, um pouquinho de nuvem. Mas tá lindo. Tá. Que é bem o que você me mostrou lá na... Ótimo. Assim. Tenta que ficava mais de outro ângulo, assim. Ótimo. Assim. Isso. Que daí tapa. Perfeito. Ótimo, caralho. Assim mesmo. Linda. Caralho. Deixa eu tirar mais aqui. Que daí pega inteiro. Isso. Bom, galera. É isso aí. Acabou hoje. Tô aqui na estação já de volta. Vocês veem como é rápido? Tô aqui na estação. Sim, que tem fotógrafo de esquina. Sim. 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 Ah, uma senhora que pediu pra fazer foto minha de costas aqui, olhando o painel. Olha lá, ela lá. Fazendo foto. Então é isso. Olha que bacana. Pegaram ao vivo uma... Uma coisa. E é isso, gente. Então é isso. O trabalho de hoje foi esse. Olha lá, ela lá. Vamos ver se eu consigo me agradecer a ela. Vamos ver se eu falo com ela. Deixa eu ver. Graças, Lili. Só não fazia um vídeo pelo meu canal e no meu YouTube. E aí, eu vou lá e falei uma foto de uma pessoa... Ah, que guarda. Mas a pessoa foto em torno desfocado. Ah! Aí, a tiazinha quis fazer foto de mim olhando pro painel. Que viagem. Eu só não pude ajudar mais ela. Ela queria fazer um outro tipo de foto com fundo desfocado. Só que a lente dela não é muito boa. Então ela não ia conseguir fazer o desfoque que ela queria. Aí, eu tentei ajudar ela ali na configuração da câmera. Por isso que eu desliguei. Pra poder ajudar ela. Agora, eu tô aqui no meu portão. Aqui já, pegar meu trem, ó. E... Bora. Partiu Milão. Caraca, meu vagão é o número 11. É lá. Lá. Na frente. Mas vocês viram que massa. Tipo, a tiazinha parou bem na hora, velho. Pedi pra tirar uma foto. Que viagem. Tem certo tipo de coisa que é muito difícil acontecer em Milão, sabe? Milão é tipo São Paulo. Galera, não tem muito tempo pra conversar. É mais seco com você, assim. Tipo, aqui já é um pouco mais aberto. Assim, um pouco mais receptivo. Até eu fui no banheiro ali pra lavar as mãos. Tinha que pagar 1 euro. E eu tentei pagar com cartão. E a maquininha não tava aceitando o cartão. A tiazinha foi ali, abriu pra mim e deixou eu usar. Tipo, de graça. Jamais aconteceria isso em Milão. Eu não ia nem poder usar. Então é isso, galera. Vou deixar o Instagram da Carol aqui embaixo. Que eu fotografei. Carol Miarelli. Dá uma olhada aí depois. E me segue no Instagram. Pra ver as fotos como é que vai ficar. Cada ano chegar em Milão de volta. Então vamos lá. Esse é o rolê, galera. Onde vamos? A gente não escolhe trampo, velho. A gente vai onde o trampo tá. Entendeu? Essa parada. Agora é um pouco mais de trânsito. Aqui a estação tá mais cheia. Porque já são 8 horas da noite. Não até de escada. Não moro nem de escada rolante. É mais cheio. Aí pra pegar agora o metrô também. Pra pegar o ônibus até. Vai tá mais cheio. Mas vamos andar rapidinho também em casa. Nóis. É mais cheio. Nóis. Anois Obrigado.